O Uruguai, o Diego Forlán, foi eleito craque da Copa em 2010, na África do Sul. Ele marcou 5 gols, dos 11 marcados pela Celeste naquele Mundial. O último foi nas semifinais, na derrota para a Holanda. Forlán terminava a Copa como um dos artilheiros, junto com o alemão Thomas Mille, o holandês Schneider e o espanhol David Villa. O Uruguai terminou aquele Mundial na quarta posição.